Vamos falar dos cuidados com os nossos bichinhos de estimação nesse tempo quente que está fazendo lá fora. A Fernanda Belo está de volta aqui. Fernanda, você tem inclusive o convidado que vai falar pra gente sobre esse assunto importante, os cuidados com os pets nesse calorão. Ô Fernandinha, você está com a roupa leve, inclusive está fazendo bastante calor por aí? Vim preparada, né, Basílio? Boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham. Está fazendo um calorão, agora começou há um ventinho aqui e a gente está agradecendo porque começou a dar uma refrescada, né? Bom, como você disse, a gente vai falar então sobre os cuidados que esses animais devem ter durante este calorão que está fazendo. Eu vou conversar com uma médica veterinária, a doutora Bruna, que vai dar todas essas dicas. Doutora, a gente precisa mesmo ter uma atenção diferenciada nessa temperatura mais alta que acaba tendo durante essa época, né? Boa tarde. Boa tarde, com certeza, né? É muito importante a gente dar uma atenção especial aos nossos pets, né? Nessa época do ano principalmente, né? Devido ao calor, devido a algumas doenças, né? Algumas doenças virais que podem acometer os animais nessa época do ano principalmente. Como a sinomose, que dá alguns problemas neurológicos e respiratórios e a parvovirose, que causa problemas gastrointestinais, né? Também tomar um cuidado especial com banhos, né? Nessa época do ano, como é mais quente, os tutores acabam dando um banho com mais frequência. Então, tomar muito cuidado com doenças dermatológicas, né? Probleminhas de pele e ouvido e também por esses grandes inimigos dos cães, né? Que são pulgas e carrapatos e que podem levar também algumas doenças. A gente estava conversando aqui antes de entrar ao vivo, Basílio, sobre a importância de manter a carteirinha do animal em dia. Isso exatamente para evitar essas doenças que você falou que umas podem até levar então a óbito, né? Isso mesmo. A importância de manter a carteirinha de vacinação do animal em dia é para prevenir a um leque de doenças que acometem os animais. Então, tendo essa vacinação, a gente está imunizando esses animais e evitando com complicações futuras com a saúde dele, né? É muito importante também, se o tutor for optar a dar um banho com mais frequência nos animais, ser orientado como fazer corretamente, não deixar esse animal úmido ou molhado, não deixar o animal secando ao sol ou levar para um profissional, né? Para um pet shop, para um banho em tosa, onde esse animal vai ter todos os cuidados necessários. Também é muito importante manter esses animais de coleira ou utilizar comprimidos, né? Alguns medicamentos que os animais ingerem, que vão prevenir pulgas e carrapatos, né? Esses animais, eles trazem algumas doenças também que podem levar o cão e o gato a óbito. Essas orientações já são aí algumas dicas que a gente pode estar dando para o pessoal seguir a risca, então, para cuidar dos animais nesse verão. Mas eu tenho mais uma outra dúvida, eu acho que acaba sendo a dúvida do pessoal aí de casa também. A gente já sofre muito com o calor, acaba querendo beber coisas mais geladas nessa época. E aí fica a dúvida, a gente pode fazer a mesma coisa com os animais? De repente, no pratinho que a gente coloca água, dá para a gente colocar gelo também? Pode fazer isso ou de jeito nenhum? Pode sim, com certeza. Principalmente os gatos, né? Os gatos, eles têm uma atração maior pela água fresca, né? Então, quanto mais geladinha com cubinhos de gelo, é mais atrativo para eles. Pode, com certeza, não é algo maléfico para os animais, né? É muito importante nessa época do ano manter e aumentar a ingestão hídrica nesses animais. Frutas com bastante teor de água é muito bom dar para eles também. O gelo não vai causar probleminha nenhum. evitar, nessa época do ano, sair com esses animais em horários quentes, né? Pode queimar as mãozinhas, o asfalto, a calçada. Dar preferência para início da manhã, final da tarde, onde o sol está mais baixo, o tempo está mais fresco também. Porque da mesma forma que nós sofremos com o calor, eles também sofrem. E as frutas, elas são muito importantes para eles, né? Entre um petisquinho e uma fruta, opte a usar a fruta como petisco, né? Além dela ter água na composição, ela tem vários nutrientes que é muito importante para ele. Tá certo, muito obrigada. Diquinhas, então, que dá para todo mundo anotar aí, né, Basílio? Só para reforçar para o pessoal, essas frutinhas que a médica veterinária estava falando, pode ser banana, maçã, melão, mamão e pera. Dá para dar essas frutinhas, então, para os animais como petisco. Bem legal, né? Volto com você aí no estúdio.